Olá amigos Jotakos e sejam muito bem-vindos à continuação aqui do nosso gameplay de The Last of Us Part 2. Como sempre não se esqueçam de ajudar, dar aquele like épico e se ainda não fizeram, subscrever este nosso canal de YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, manga e videojogos. Dito isto, vamos então continuar aqui a história do Joel e da Ellie. Não está mal. Será que é o pai da criança? Deve ser. Então. Então é isto. Alguma coisa de jeito? Por acaso sim. Então. É pena. A Abby é que... A unidade dela foi destacada para este hospital. Ok. Estava a recolher mantimentos ao isso. Este hospital? Sim. Parece-me bem que parece-me bem. Parece-me bem. O que é? Nada. Ótimo. Ajudas-me com a porta, por favor. Claro. E basicamente vou para aquela secção que nós aqui no ataque PT vamos fazer dia 1 de junho. As nossas primeiras impressões a Sony indicou-nos para fazermos esta missão e podemos fazer um post com as impressões desta missão. Por isso o que vocês leram no ataque PT dia 1 de junho foi baseado nisto. Ok? Ok. Ok. Voltamos ao presente. E agora tenho de ir para o hospital. O hospital será que é isto? É um parênteses muito grande. É um parênteses muito grande. Deixa eu ver como é que nós estamos de... Dois cocktails, três passos, vamos fazer outro cocktail. Não. Vamos fazer umas setas. Não. Não posso. Vamos fazer outro cocktail. Dá sempre jeito. A bomba. O resto acho que não posso fazer muito mais. O que é que ela pôs no diário? O Jesse. O Jesse está aqui. Isto é bom. Ele pode proteger a Dina. Foi bom ele estar connosco para lidar com a WLF. Se calhar ele pode ajudar-nos a encontrar as pessoas mais depressa. Não quero nem ouvir falar de voltar para trás. E o Tommy? O que é que será feito no Tommy? Reservar. Rota 5. É para ali. Ok. Mas larga aí o cocktail porque... Só tenho uma bala. Não. Não. Ok. Sete balas. Não tenho propriamente muitas munições, pessoal. Depois daquela aventura toda para chegar ao teatro. Pronto. Procura Nora. Obrigo a dizer onde está a Abby. Peço-me um bom plano. Simples. Uhum. Mas nunca nada é assim tão simples. Será que ele quer alguma coisa? Não tenho. Será que ele quer alguma coisa? Ah! 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 Arma sempre à mão. Pode dar direito para alguma coisa. Ah! Tenho de passar. Ah! Ah! E vou para ali. Mas antes disso, está aqui qualquer coisa. Ah! não está aqui nada para bolas, será que está para perceber? não dá é mesmo para ali que nós temos que ir já não ouço nada vamos ver o que é que vai ser daqui não tem nada está um bocado pobre quero dar aqui a volta está estranhamente calmo pessoal ok Dizia que estava aqui alguém, mas é um manequim. Não, não, não é um manequim não. Está aqui mesmo alguém. Ok, como é que vais fazer esta vida? Pois, e... Será que assaltam? Conseguem avançar? Ou não? Clicadores bem passados. Ok, de onde é que este veio? Temos só um, parece que foi o que sobrou. Aqui está ele. Aqui está ele. Vem ele, vamos esperar que ele venha ter conosco. Para o nosso encontro. Isso. Lino menino. Na cá, na cá. Na cá, na cá. Muito bem. Lista de alvos da WLF? Boa. Deixa eu ver o que é que nós temos. Uh, desejo a lista de desertoras. Jin So Wang, uma mulher. André Dominguez, Chris Marsh, Adam Peters. Sabemos que entre as coisas que roubaram se encontravam algumas armas. Mas tem cuidado, apesar de ser preferido capturá-los vivos. Não reescreve a vida. A qualquer sinal de perigo tens a minha permissão para os eliminar. Se eles queriam partir, podíamos ter arranjado uma solução. Mas desertar juntamente com roubar não vai ser tolerado. Temos que fazer deles um exemplo. Que a tua sobrevivência seja longa. Que a tua morte seja rápida. Boa sorte, Isaac. Hum. Ok. Devemos ver se não correu muito bem. Para este amigo. Tem aqui mais um coquetel molotov. A minha arma. A minha arma favorita. Nada comum. Vamos pôr o pessoal em chamas. Ok. Aqui não ouço nada. Não devemos ter aqui mais nada. É a cozinha aqui do sítio. Alto, alto, alto. Uau. Doze. Gosto, gosto, gosto. Anda, mano. Manda para aqui isso tudo. Está-se bem. Está-se bem. Isto vale sempre a pena explorar, pessoal. Vale sempre a pena. É uma das coisas que vou pôr na primeira impressão daqui. E que acho que se aplica ao resto. É uma boa. Isto é aquele jogo por meio ao pessoal que... Pá, perde um pouquinho mais de tempo. Aqui a explorar a situação. Estou muito bem. Sempre a fazer barulho a Ellie. Não é propriamente... Das miúdas mais... Sei lá. Só sebrar não... A roupa aqui deste amigo. Acho que por ali não terei nada assim muito para explorar. Aqui. Carro da polícia. Está aqui mais alguém. Mais peças. Assinamento. Bem... Emmam-se aqui... É que é para ali que eu tenho que ir... Ou para ali? É que é para ali que eu tenho que ir ou para ali? Ou seja, vou ter que atravessar este edifício todo Para continuar Se calhar consegui ir por aqui Agora estou aqui a olhar Palpita-me que dá para entrar por aqui Deixa eu ver ali para ali qualquer coisa que dava para explorar Deixa eu ver Uau O que é que se passou agora aqui com o motor de jogo? Tudo cheio Afinal Mais vale a ter ido logo para ali Está visto que não ia ter aqui nada de Especial Não dá Não dá, mas nós já seremos Para onde é que temos que ir Estranhamente Arrumar este apartamento Ok, boa Ok, três flechas, não parece mal E agora? Será que vamos ter companhia ou não? Não ouço ninguém Esse cara tem que ir para cima Tudo apanhado, está? Está Porra, esta cidade está cheia de provisões Dá a sensação que sim Que não faltam aqui coisas Oh, boa Será que eu vou fazer algum upgrade? Ui, dá para fazer upgrade? Oh, que susto Larga-me Merda Merda Isto está a ser muito stealth Por favor Estes tipos eram os tipos que estavam a fugir a desertar do WLF Podíamos ter conversado com eles Já estávamos no mesmo No mesmo sítio Na mesma onda O que é que tu achas? Se calhar Até tínhamos objetivos incomunheiros Rosados Estamos aqui A matar-nos todos uns aos outros Digo eu com os nervos Estava ali concentrado a pensar que a upgrade é aqui a fazer E logo atacado por estes tipos Vamos ver se está a segunda vez Estava aqui todo entusiasmado que temos de fazer aqui uma Uma upgrade ao arco Para este Fazemos a mira Posso aumentar de capacidade Certo Estabilidade Mais 3 Na capacidade mais 105 Este já fizemos Também já fizemos os danos Mas o arco Parece-me ser uma boa opção Não era isto Não era isto Não era isto Volta 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 Vamos lá O arco O que é que nós temos? Substitui a corda do arco para aumentar a velocidade 50% de velocidade A preparar-se 70% de velocidade A puxar a corda Substitui o punho 60% de estabilidade Adiciona um distanciómetro Preciso de 60 Não há Estabilidade Isto parece-me ser um Um bom upgrade Muito fixe Metei ali um peso Para servir de contrapeso Muito fixe Muito bem Ok Continuando Aqui não temos nada Já aqui esteve Aqui não esteve O que é que elas têm aqui? Chaleiro Olá Melissa Vou deixar isto aqui Caso afinal decida juntar-te a nós Vamos abandonar o abrigo pela alvorada Tentei empatar os outros O máximo que consegui Mas o Isaac já deve andar A nossa procura O destino do último grupo Desertores ainda está presente Nas nossas mentes Terem ter sido mortos Provavelmente O plano ainda apareceu E ver se os rumores são verdade Se calhar é tudo treta Mas prefiro mil vezes treta Dispensosa ao fanatismo do Isaac Lembra-te de quem somos A WLIF Recebemos Mas não são dos nossos Gostava mesmo Que tivesse abandonado o estádio Conosco Espero que ainda o faças G.S.O. Ou seja A base Da WLIF É o estádio Achavam que eu era uma loba Pois Por isso é que eu disse Mas por ali temos que conversar Com eles Tentar acalmá-los O que achas Ellie? Tens 44 suplementos Está bem Já vemos isso Já vemos isso Tem calma Não tem nervos Missões Missão Caçadeira está cheia Temos aqui um livro Que nos vai ensinar mais qualquer coisa Química Química orgânica Conceitos de prática dessa em primeira edição Ok Guardar Nova área de melhoramentos Explosivos Boa Então basicamente Eu tenho aqui uma árvore Muito grande De coisas para melhorar Posso improvisar todos os objetos em metade do tempo Posso fazer este Clareza do modo de escuta Os inimigos vistos no modo de escuta Aparecem mais claramente Sostei a respiração Prima L3 Enquanto apontas Para suster a respiração e estabilizar a pontaria Aumentar a eficiência da improvisação de setas Produzindo mais com menos recursos Isto era muito fixe Para improvisar setas É lá Improvisar setas com pontas explosivas Que aflingem danos muito elevados Dentro do seu raio Explosão Enquanto apontas para mudar o tipo de seta Minas de proximidade melhoradas Molotovs melhorados Mais 50% de raio de chamas Aumentar a eficiência das improvisações das minas Aumenta a eficiência da improvisação das setas explosivas Estão expulsando mais com menos recursos Estão expulsando mais com menos recursos Mas se calhar Se calhar Se calhar fazer esta Assustando a respiração e depois se improvisando mais não, se calhar não vou pôr esta setas explosivas acho que pode vir a dar jeito menos nada, mais eficaz muito sinceramente acho que pode vir a dar mais jeito depois também não posso fazer muito mais isto já está tudo no máximo palpita-me deixa-me ver se eu consigo fazer uma seta explosiva consigo, boa ok palpita-me com uma seta explosiva ok, isto é a seta explosiva isto é uma seta normal isto é uma seta explosiva seta normal ok acho que é melhor tenho que ter mais cuidado pois tens ali, pois tens acho que apanhei tudo o que me falta aqui é proviso é para mais eu passei por aqui nem li isto o que é que diz aqui? querido, já arrumei tudo mas a Fedra já começou a pôr as pessoas em autocarros não faço ideia de onde te meteste se eu já cá não estiver quando voltaste escondi algumas das minhas coisas no cofre talvez seja precaução a mais mas a Fedra tem andado a confiscar coisas devido à quarentena cheira-me esturro a combinação ainda é a data do nosso casamento quer dizer já passaram 30 anos mas presumo que ainda saibas quando foi com amor, Ellen pois agora só falta é saber onde é que está o cofre deve estar aqui dentro no quarto e temos que saber quando é que eles casaram e isso é capaz de ser mais complicado alto? não calhar não controlo de saúde 4 de outubro 30º aniversário outubro 8 de 2013 evacuação 24 então o código será 10 08 13 ou menos espera aí vamos ver aqui uma coisa ótima carta boa 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 star sign que é o star sign olha se a ver será que é 10 08 13 não não é porque aos 13 tenho que tirar aos 13 tenho que tirar 30 anos então 10 8 ok então é assim 13 3 tirei 10 93 93 tirei 20 83 tirei 30 muito bom muito bom bastante e tal gosto desse muito bem aqui trabalho detetive a manéia agora para baixo ou para cima pessoal é para baixo é para baixo é para onde é estúpido não vejo aqui ninguém boa já posso fazer mais setas explosivas parar a health aqui não posso fazer mais nada aqui foi onde eu tentei entrar e não consegui ah não este é o outro ou é o mesmo exatamente aqui foi onde eu tentei entrar e não consegui muito bem vou ter aqui pela cave detesto sítios escuros vamos lá ver o que tem aqui sinceramente não tem nada rigorosamente nada isto tinha várias entradas para ali para dentro olha esta é nova podia ter entrado por ali nem me tinha percebido exatamente isto rolas então e agora merda tenho de entrar ali pois mas é que se eu conseguisse entrar naquele edifício passava ali por cima dá para sair por aqui graças isto estava a complicar minha gente ou seja fui explorar aquilo mas teoricamente até nem precisava olá câmaras vigilância e tal teoricamente será para aqui certo ou não vou ter que entrar aqui dentro se calhar se calhar ir por ali por cima e tal não será que eu consigo arrastar aqui isto a Ellie nunca foi grande saltadora foi daquelas coisas que esta mulher não tem grande força de pernas fiz escorregadio ok não colocar contentores na rampa ou seja vamos ter que fazer qualquer coisa com a rampa está a ser mesmo a ver não vejo aqui nada útil ou seja vamos ter que puxar isto basicamente fazer com que o contentor vá para aqui fora e basicamente arrombe ali o portão isto na minha cabeça era mais espetacular muito sinceramente isto na minha cabeça era mais espetacular não correu muito bem espera aí pois ah pois vidas isto na minha cabeça era muito mais espetacular mas não pelos vistos não foi desta é ok 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 aqui é a yelling armada inteligente oh 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 A mulher está bastante longe. Foda-se. Não é muito perto. Cómico Expo 2003. Ok, se diz da Comic Con. Foda-se. Será que não tenho aqui nada que posso apanhar? Deixa ver. Isto são caixas da Fedra. Ou seja, a Fedra. Basicamente, refugiou-se por aqui. Mas não vejo aqui nada. Onde é que teremos que ir? Ok, por ali. Quer dizer? Agora que tu deixaste. Está bloqueado. Está bloqueado. A caçadeira está cheia. Mais uma carta. Quem é que temos? Arche-enemy. Arche-enemy. Whatever. Que leva. Mais manchetes explosivas. Nunca é demais. Ok. Vamos fazer o Suster a Respiração. E depois dá-nos acesso a mais setas. Se calhar não é mal pensado. Ok. E depois já fiz basicamente isto tudo. E agora falta-me só 40 para... Em vez de fazermos duas setas, fazermos três de cada vez. Parece-me bem. Isto é tudo muito bonito. Mas agora não sei para onde é que tenho que ir. Eu tenho que virar aqui esta porta. Muito bem. Isto de ter portas que se fecham sozinhas é um bocado creepy. Se cheira mal é porque está alguém morto, isso é fácil. Isso é fácil, Ellie. Que bonita. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa antes de ir explorar o que é que se passou. Lobos de merda, é bem feita. Mas é assim. Canojo. Mas um problema é que ela não está morta a tempo suficiente para cheirar mal. Por isso. Corredores. Vai de caçadeira. Vai de caçadeira. Vai de caçadeira. Vá de caçadeira. Há ali outro morto. Outro morto. eu não sou nada bom neste tipo de jogos eu tenho que ter que ser bruto, não é? eu não sou nada é que se ele vier atrás de mim, parece-me que eu sou um corredor, se ele vier atrás de mim, vou me proteger assim o pior é se ele já está aqui dentro apanhar onde vai? o que faço agora? tem que ir para ali, dá-me aqui o jogo a dizer mas eu vou ter que enfrentar aquele gajo, eu sou um caguinchas, eu não gosto nada desse ah agora estou a ver as pegadas o corredor foi a correr e saiu para aqui acima e se eu os a trair? será que eles vão ter comigo? eu acho que se grava-me aqui estes cabrão são sorrateiros não 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 nem não 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 com calma vamos ter calma pareceram-me ser 3, não é? onde é que está uma de jogo? merda eles fazem barulho, mas é ali nós guarda-se será que se deram-me tiros a traia? ali estão eles vamos em casa entra-se isto está estamos ficando a troca as vezes OD não é celebrated espero que isso vão estes Não, 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 não. Não, não, não. Ok, onde já está? Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tem, não, 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 não Tchau, tchau. Temos um corredor em cima. Ele vai nos cair em cima, é uma questão de tempo. Vai ser mais um cagaço. Nota-se. Mas não vamos ter a mínima hipótese. Acho que deve ser o momento scripta do jogo. É certinho direitinho que não vamos ter atacados de cima. Exatamente, o gajo não aparece. Vou abrir a porta e vou ser atacado. Estou mesmo a ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, merda. Oh, shit. O que é isso? 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 O que é isso?